Vamos até Oroz, o segundo maior açude do Ceará, que se tornou um ponto turístico na região por causa da cheia. E quando o açude está assim transbordando, os nordestinos costumam dizer que ele está sangrando. No meio do sertão, muita água. Esta cena que você está vendo é do sangradouro do açude Oroz, o segundo maior do estado.